Primeiro tema do dia, chega mais um carnaval e a polêmica envolvendo fantasias continua muito forte. Dessa vez a discussão não é apenas sobre o tamanho das vestimentas, mas sobre o tema delas, que para muitos pode ofender grupos ou etnias. Uma matéria do site Catraca Livre, apontando o que deve e o que não deve ser usado, gerou bastante polêmica nesta semana. Afinal, trata-se apenas de uma discussão embasada no politicamente correto ou é um alerta para o bom senso? Quem explica melhor essa polêmica toda é a nossa Paula Carvalho, que vai ter essa participação especial aqui no 3 em 1. E depois, claro, eu vou passar a bola para a nossa turma do Rio de Janeiro. Tudo bem, Paulinha? Olha, eu não sei se vocês cruzaram com esse vídeo no feed de vocês. Um vídeo do Catraca Livre que explica por que a gente não deveria usar algumas fantasias nesse carnaval. Então tem, por exemplo, ali índios, né? Afinal, foram dizimados e a gente está ali usando no carnaval como se fosse a maior festa. Nega maluca, homem se vestir de mulher que poderia ferir os trans, né? As drags. A gente tem também ali alguns outros exemplos de desrespeito religioso, por exemplo, se vestir de Iemanjá. Outros exemplos citados, ciganos, por exemplo. Também não seria legal ir para o carnaval de cigano, um povo que sempre foi marginalizado. E outras questões até de sexualização, por exemplo, de enfermeira, empregada doméstica. Eu não sei o que é que vocês pensam a respeito disso, mas o vídeo do Catraca libera uns três tipos de fantasia pra essa folia. Um deles, por exemplo, plantas, unicórnio e heróis também rola. E a pergunta é a seguinte, Madureira. Você escolheria o quê? Samambaia ou trepadeira? Bom, já que a Paulinha já trouxe você, Madureira, o que você escolheria? Não, trepadeira seria uma fantasia adequada, né? Há muitas das minhas amigas e tal. Seria uma homenagem às mulheres de uma maneira geral, né? Eu acho que esses politicamente corretos têm que ir a catar coquinho, entendeu? Aproveitar o trídomo mesmo e catar coquinho. É uma bobagem descomunal ficar dizendo do que pode, do que não se pode fantasiar. Significa que a pessoa não tem o menor entendimento do que significa o carnaval, do que significa, até do ponto de vista de exorcizar fantasias, como se diz, no sentido psicanalítico do termo. Esses caras não têm o que fazer. Eles têm que se fantasiar de samambaia, se enterrar num vaso sanitário e sair por aí. Porque eles são ruídos da cabeça e doentes do pé. Não acha não, André? Vai lá, André Azar, e você? Rapaz! Eu tô aguardando, tô ansioso pra lá. Marcelo! Olha! Fala, André Azar. Fala, André Azar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Primeiro uma pergunta. Esse tal de Catraca Livre... Olha, é a última vez que nesse programa a gente vai falar desse site, tá? Pra começo de conversa. Falamos três vezes. Boa, boa! Três vezes. Patrick falou, Paulinha falou, todo mundo falou. Chega de Catraca Livre. Não é o tal site que essa semana mesmo apresentou uma gastronomia, sugestões gastronômicas à base de cocô? Foi. Né? Então, essa pauta da fantasia indígena é uma pauta forjada, gente. Isso não tem nenhuma base na realidade. Ela vem de uma índia de apartamento. Isso não é uma questão real dos indígenas brasileiros. Não tem um índio brasileiro preocupado com o que as pessoas estão usando no carnaval. Não nos deixemos enganar por isso. É uma daquelas pautas esquerdistas que tentam corromper o verdadeiro debate público. Olha, atenção a isso. Atenção a isso que está em curso no Brasil. Já extrapola qualquer limite do que se chama de politicamente correto, minha gente. Isso é política pura. E aí tem duas coisas. A política, né? A tentativa de interferir, de constranger. E a promoção da índia de apartamento. Da tal Catu Mirim. Que é artista. Que quer vender sua obra. Que quer fazer exposição. Que quer aparecer. Conseguiu graças a esse tal Catraca sei lá o que. É isso. Chega. Ô, Patrick. Oi, Madu. Vai lá. Só um esclarecimento para esse pessoal do Catar Calivre. Esse bando de ignorantes. Como está no livro do Jorge Caldeira. Muito bem explicado. Quando os portugueses aqui chegaram e encontraram dominando a costa do Brasil. Os tupiniquins. Os tupiniquins explicaram aos portugueses. Que antes dos tupiniquins. O Brasil era habitado pelos tapuias. Pela nação tapuia. Só que os tupiniquins explicaram aos portugueses que eles dizimaram. Acabaram com os tapuias. Aliás, o termo tapuia em tupi, em tupiniquim, quer dizer os outros. Os outros. Os tupiniquins não queriam nem saber o nome. Como era o nome daquela nação. Chegaram lá e acabaram com os outros. No caso, eles deram o nome de tapuias. Então, essa conversa que os índios foram dizimados. Isso é uma bobagem. Isso é falta de cultura. De esclarecimento. De conhecimento de história. Entendeu? Acho que esse é um coitadismo. Probleminha na comunicação do Marcelo Madureira. Alguma coisa sobre esse assunto? Ou vamos tocar em frente aqui, André Azar? Porque você sabe como você resolve isso? Numa boa. Chega ali, aqui no Rio de Janeiro. Na região de Ramos, Olaria, Bom Sucesso. Perto do Complexo do Alemão. Chega ali na rua Uranus. Tradicional, uma das veias mais importantes do subúrbio da Leopoldina. Perto da quadra da Imperatriz Leopoldinense. Chega ali na rua Uranus. Bate na porta mais tradicional daquela região. E pergunta, e avisa pra turma, informa a turma que por que a Catumirim está aborrecida, chateada, ofendida. O cacique de Ramos não poderá desfilar no Carnaval. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Mais fácil de entender. Mais fácil de entender.